Oi time, voltei, bora, bora Cara, que lag tá mano, o jogo, o emulador, sei lá, que que é isso A cabo chat, aí ó, na, certinho, certinho ó, no meio Só tem bermuda Não, é três bermuda e duas fogatórias Bora, 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 bora Vai dar merda, vai dar merda Será, será, será Tem escada em hangar, mano, era bom nós fazer a boa em hangar Cai alguém grave, não caiu ninguém grave, separa, separa de mim Ah, vou voar lá também Não, caiu ninguém grave, caiu ninguém grave também Cadê o bagulinho que caiu aqui? Tem ninguém aqui não, tá suavão, tá suavão Ó mano, esse tá na primeira da tabela, 41 pontos E o segundo? É o balan da Nox Balan da Bela, tá malzão Tá bom hein, Luka Tá zozinho, hein Tá zozinho, hein, cara, fazendo atento e depoimento de amor, cara Que bonitinho Fazendo TikTok junto e tudo, fi Ah, não tem mais O homem tá apaixonado, Bocic Tic-toc, tic-toc, habilidade, habilidade Dancinha, dancinha Vai dançar aí Ah, eu não vi lá Só queria uma mochila de três, mano Vai dançar mais um quando, fi? Tô movendo, tô movendo Tá vendo essa meta, tá vendo essa meta? Tudo, a próxima vai ser no meu TikTok No teu? Entendi Já era, toma Cara, tem cara aqui, cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, time, timinho Do meu coração Tem um cara comigo Eu vou morrer de motão Em cima, tá ligado? Não, tá embaixo Acho que eu vou dar um saco nele, parceiro Tá correndo pra direita ele Aí, marcado Não, não, não Toma É um homem, porra! Ah, que ele não salve? Toma aqui O time dele tá tudo lá no 60 Tá lá no negócio de cavalo Cavalo? Acho que é de cavalo Feneiro Cavalo Não, lá no 60 lá, mano Naquela pista Ah, dos fênus, dos fênus É isso? Fênus, isso mesmo Tem cara aí? Tô de alpe? Tô de alpe, enfim Bora buscar os caras, mano Bora buscar os caras Tô procurando aqui um... Tô com a merdinha, mano Sei lá É inovadora Cabra no cavalo Cabra no cavalo Vambora, vambora Ei, Lizinho Não vai pro presencial Juntos, né Fí, nós Nós dois vai passar pra cima Fala pra mim Quanto de almoço Vocês estão? Tô com seis Tropei dois aqui, ó Peguei, peguei E aí, tá com quanto? Tô com dois Não, a gente tá Sai Não, tem um aí A gente não pegou, não Não Aqui, aqui, ó O que é o menino Dá uma passada lá em pé Que lá, uma pega Aquelas caixas lá de cima Não, tem a caixa aqui da esquerda, mano Os caras não pegam nada nesse mapa Os caras não pegam a caixa da esquerda aqui, não Aproveitar tem um drop aqui, mano Bora Bora, bora Pega mesmo, não Não pega nada, ele Drops aqui é cada trepa Que essa bicha compartilha Cara aqui, cara aqui Ele não drop R$50 Um tiro, um tiro Um tiro Menos 180, eu tirei dele Correu, correndo Descendo, descendo, descendo Bora, 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 bora Tira ele Nós vamos pegar ele na aberta, mano Ó o cara lá Passando negativa Tira, 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 tira Tira, tira, tira Garagem, garagem Tá na garagem Tá na garagem Vai correr na garagem, eu acho Me dá cover, me dá cover Que eu tô atravessando a rua Me dá cover Não tem um dos caras nenhum Tá na casa de madeira Tá na garagem Tá correndo, tá na casa de madeira Correndo R$50 Deita aí E um garagem agora Esse filho aí de Jesus Cristo Outro tá na garagem, é o último Na garagem, certezas Já deve ter ocorrido Tá na garagem Tá na garagem Peguei, ó Peguei, ó Peguei, ó Peguei Tem core 3 aqui Pega, pega aí Eu quero, eu quero Ele correu, ele correu, pai Ele tá aberto Ele foi o pé, mano Ah, ele tá pegou a barra de maluco Com os caras A gente vai pro presencial junto Mas eu sei Passar pra semi, filho Passar pra direita Tô com seu gelo, mano Eu tô com 7 gelo Pega aí 4, 4 Pega aí, eu vou dropar 1 Pega aí, eu vou dropar 1 Tem, tem, tem Eu deitei aqui, ó Cadê, mano? Aqui, ó Aqui, ó Dá pra soltar o freio, mano Dá pra soltar o freio Tô com 2 óbvios Tropei, tropei Tropei que era 3 Tropei que era 3 Eu tô com muito gelo Peguei, peguei Peguei Você é muita saudade Você é muita saudade Tô com 3 granadas aqui, doutor Pega aqui Não, não Pode ficar, pode ficar Tô com 8 Vocês vão ver como é que é essa 1 Pega aqui Capa 2zinho aqui, ó Quem que tá colete 3, paga aí, ó Porque eu vou... Tô com 3 Colete 3, capa 2, doutor Vai, 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 me lança, mano Passa calma, passa calma Bora, bora, bora Subi, bora, subi, bora É, eu vou pegar o drop aqui, ó Vou pegar o drop aqui, ó É, eu vou pegar o monstro Deixa eu não, deixa eu safe aqui, mano Não tá no meião de tudo E as caixas, abriu? Tem uma caixa aqui, ó Tem bala de AW lá, casa aérea Não, abriu Tem uma caixa aqui, vou pegar, mano Tem grossa aí, Smith, pera aí Tem, tem Bora, não, tá caixa ali, não, aberto? Ah, vocês vão abusar dentrozinho Guelos, Lasalve, grossa Tá muito bom de lente, mano Aqui, ó Essa bala de AW aqui, bala de AW aqui Carapina aqui Mas dá pra mil lá, mano Esse aqui dá pra mil Na real, acho que ele é bom, não é mantém aqui, não Pega todo mundo, Rota Cássio, pega assim, mano É, pega, viu? Pode ser também, mano Tinha bala de AW, mente Fizou com 70 Vamos lá, vai pegar lá no farol lá, mano Também não era pra fazer aqui o papo Pega lá no farol O que vocês estão falando? Ah, mano, pará no farol lá Farol, mano Lá, 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 lojinha Que eu tô cheio de moedas, mano Deixa eu abogadona, não Tô com... Ah, tá com três três, trapa Tô com três moedas, mano Falei que tava um três Ih, eu tô maluco, então Vamos ver a negativa aqui, mano Ah, nem reparei, trapa por reto Viu por Deus Você não fala, tô viajando Que eu te amar Você não fala nem repara, trapa por reto Um squad na ponte, hein? Tá, mentira Tô com o cabelo de febre, hein? Dá pra estourar esses caras, filho Granada, gelo, alf Squad na ponte mesmo Não dá pra estourar esses caras, viu, mano Eu não me tô logo que eu tô correndo Os caras não tem nem pra onde correr, tá? As duas alfas, ele me marou Tá por reto, eu faço um gelo e paro no gelo Bora, bora, você tá com duas alfas, mano Pra fazer uma boa aí, mesmo E o cara que... Tem uma avançada também, tem uma avançada Tem uma avançada também Isso, isso, avançada gelo, eu sei Vou com vocês Mano, eles tão atirando lá embaixo na casa do bicho Não, não, não faz gelo, não faz gelo, não faz gelo Pode ir Vai, 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 vai Já vi, já vi, já vi N.E. N.E. 751, 751, time 752 71, finaliza Tem cara na antena também, Lucas Tem cara lá na direita Tentei, 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 tentei Tentei, tentei, tentei Bora, 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 ruxa aí Ah, vai gelo, vai gelo De esquerda Que ta p*** Amigão Pularo, 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 pularo Tentei um Tentei outro Pularo, pularo, pularo Pularo, pularo, pularo Pularo, pularo Pularo, pularo Não tem gelo 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 Mano, volta Mano, volta Mano, volta Mano, você consegue pular, não? Consigo Mano Pulei, pulei Tem, acho que tem 2 skillzinhas aqui de fácil, né mano Não, é 3, é 3, cara aí É 3, cara aí 3, cara aí Não aperta Vai lá embaixo Tá bem embaixo Tá bem embaixo Bora, pra trás Vamo lá, mano Tá no 15 Eu acho que eu sou meio maluco A avessão Vai pra trás se quiser, mano Ah não, mano Tem um squad no morro Mano, tem 3 aqui, mano E a sempre tá ruim também pra gente, mano Não abre a nada Gelo sobrano Gelo sobrano, mano Eu tenho, eu tenho Dropei 3 Vai por baixo de mil Ou vai entrar mil? Por baixo de mil, né? Um por baixo Não tem que fazer não, mano Olha lá, lá na frente Lá na frente Subindo, subindo A pontezinha Cadê um? Bora, 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 bora Ele subiu com a linha Ele subiu com a linha Ele subiu Esse é safe, mano Tem barato de arresobrando não, tu? Não Um pouquinho Vamos ver se tem aqui, mano Tem, 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 tem Ah, ele já é Pega aqui, mano Já deu tudo certo Eu subi, filho Tem lança Pega aí Pega essa safe, moleque Não vai morrer pra safe Vai não, vai morrer não Vai morrer não, maluco Trocação, trocação, trocação Não atira, não atira Não atira Só vai, só vai, só vai Só vai encosta Pode atirar, pode atirar Vai arregaça Vai arregaça, vai arregaça Boa, boa, boa Fui 158 do outro 158 do outro Só uja Vai lá lá, tem um bala lá Tem um bala lá Acabou no meu kill Só uja Joga pra direita Pra direita, pra direita Smith Pra direita Smith Pra direita Smith Eita, p**** O cara tá ventando Te ajudou Te ajudou A visão dele aqui, ó Smith, tem um aqui no gel azul Tem que ter outro Boa, boa, boa Boa, boa Capa de lança Capa de lança Capa de lança, filho Embaixo, embaixo Um squad comigo aqui no 285, mano Tô querendo subir o morro Não, não, não Não vai patear, não A paz não A minha f**** Dá um pouquinho de qualquer coisa Vai fazer b**** Tá bom descer neles, mano Tá bom descer neles, mano Acho melhor Melhor opção Melhor opção, melhor opção Melhor opção, melhor opção Covida, covida, covida Covida, covida, covida Acabou, acabou Pega a antena Vai, vai, pode ir, vai, 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 vai as dois Vai as dois Tem que ter um Tem que ter um Boa, boa, boa Vai embora, vai embora Tô ficando uma mão Mano, eu vou chegar um no meu kill A f**** Se eu fosse já da cara daí mesmo, velho Opa Coi, coi Coi, coi Quebradeira, time Vamos dar um boiazinho Direitinha, direitinha, direitinha Direitinha, direitinha Direitinha Viu pra casa hoje Vambora, p**** Descendo, descendo o morro Descendo o morro esquerda Descendo o morro esquerda, time Não, mano, olha o direito, olha o direito Vamos pegar a casa logo aqui, mano Tô trocando, vai trocando Vem, vem, time Pega, pega Eu peguei aqui Eu peguei um Esquerda Na porta, na porta Descendo o morro Encosta pra casa de madeira, mano É um Vai acertar, te lançar pra casa Vai tomar a luz Vai tomar a luz Vai avançar, p**** Bora, bora avançar, bora avançar Vai com outro Porra, lança lá dentro da caixa de madeira Pode porra, pode porra Isso aí, p**** Ô, moleque Vem cá, Licka, bora Vem mais, vem mais Vem mais, vem mais Garagem, garagem, garagem Pega a bolada, pega a bolada Lança, lança Choro de cura, agora tu pega Agora pega Pô, pô, pô Deu só, deu só, deu só Cadê o último? Vai tá aqui na casa Vai ter que liguei, mano Vai ter que liguei, mano Vai ter que liguei, já Deixa eu morrer e matar um aí, p**** Um facão, um facão logo Tô brincando, um facão logo Não, mano, campeonato, mano É coisa séria, mano Cadê o último, rapaz? Um rapaz, bro 17 kills já Fala pra casa, mano Fala pra casa pra ver Mano, só pode tá aqui dentro da casa Aqui, mano Só pode, mano Eu acho que tá na água Mano, os caras aqui costumam ficar no gás, tá? É, mano Não, não Daqui a pouco morre eliminado aí Eu acho que ele tá ligado nessa pedra aqui, mano Quer ver? Burro Não, tá não Poxi Esse cara tá paradinho, munga Pode me levar no kit, p**** Ele tá revelando kit, de certeza Ele não quer daqui, mano Só se ele for uma mula Não quer daqui, ô Sem nem olhar dentro dessa casa aí, p**** É mesmo, essa casa aqui mesmo Tem não, tem não Essa casa aqui Oxi, cadê esse cara? Como é que é? Mira na árvore, mira na árvore Mira na árvore Mira na árvore, p**** Cadê esse cara, mano? Ele ficou Ai, morreu Eliminado Ai, o cara tava rilando o kit no gás, moleque O cara tava rilando o kit no gás Que aí? Deixa o like no vídeo e compartilha, é nóis, é macia e no camp da Twitch É nóis É nóis É nóis